Eu estou praticando o Ho'oponopono há vários meses já e eu ainda não percebi nenhuma mudança na minha vida. Eu ainda não consegui acessar nenhuma inspiração. Como é que eu faço certo para conseguir mudar a minha vida? Já faz tanto tempo que eu pratico e nada, eu acho que eu vou abandonar essa prática. Aloha! Seja muito bem-vindo a mais um vídeo. Aqui nós temos uma colossal. Eu realizei o sonho de meditar aos pés de uma árvore tão grande quanto essa aqui no Havaí. Eu até brinquei num vídeo anterior que eu estaria meditando em algum lugar assim. E o fato é que eu estava meditando aqui, conversando com esta árvore. Mas hoje o assunto é sobre as diferenças que acontecem na nossa vida ou a não diferença. E eu quero trazer uma percepção diferente aqui para você, talvez. Porque se você já pratica o Ho'oponopono há algum tempo e ainda não percebeu nenhuma mudança, Talvez você esteja olhando para essa prática como um meio de acessar, de atingir algum fim específico. Eu não sei qual é a mudança que você espera que aconteça com a prática do Ho'oponopono. A ferramenta do Ho'oponopono, sim. Ela é muito poderosa e ela está aí para nos liberar das memórias. Para liberar essas memórias que nos impedem de ver a vida como um milagre. Só que junto com o Ho'oponopono existe toda uma filosofia de vida. É o que eu sempre falo aqui no canal. Nós precisamos vivenciar o Ho'oponopono. E como é que vivenciamos o Ho'oponopono? Nós precisamos ter a coragem de, primeiro de tudo, assumir a responsabilidade por tudo que está na nossa vida. Eis o pilar principal do Ho'oponopono. Autorresponsabilidade. Você está onde você está como consequência das escolhas que você fez no passado. E você precisa assumir a responsabilidade pelo espaço onde você está agora. Porque é só depois que você assume a responsabilidade que você consegue a mudança. E eu não sei que mudança que você está esperando. Se você já pratica há anos, talvez meses, e ainda não conseguiu perceber nada. Eu não sei qual é a diferença que você está esperando. Mas o fato é que esses conteúdos que eu passo além da técnica, porque eu vejo o Ho'oponopono como algo muito maior do que uma simples técnica, você precisa colocar em prática os conhecimentos que aqui são compartilhados gratuitamente aqui no YouTube e também na nossa assinatura mensal, que é um passo a passo desde o início, com cada um dos princípios da filosofia runa e a aplicação prática na nossa vida. Mas o fato é que você não precisa da assinatura para aprender o Ho'oponopono. É só você olhar aqui, tem mais de mil vídeos aqui no canal disponíveis gratuitamente. e em todos eles, se você parar e perceber, tem muito mais do que a simples repetição do eu te amo, sou grato. Eu falo muito sobre o eu te amo, sou grato, eu te amo, sou grato. Estou olhando porque tem um patinho aqui do lado, caminhando. Eu te amo, sou grato, eu te amo, sou grato. Mas além da repetição disso, é para que eu digo eu te amo, sou grato? Você diz eu te amo, sou grato para que a divindade possa ter o espaço de entrar na nossa realidade, fazer a varredura das memórias erradas, elevá-las, transmutá-las em pura luz e nos devolver essas memórias purificadas no seu estado original, vazio. Então, o eu te amo, sou grato são as palavras que desbloqueiam a tua camada consciente. Só que se você insiste em dizer que não funciona para você ou que você não viu nenhuma diferença, o intelecto ainda está na jogada. O Ho'oponopono é justamente sobre deixar o intelecto de lado para permitir que as informações do cosmos fluam através de você. O eu te amo, sou grato é um meio de você manter a sua mente limpa, vazia, para que do vazio a luz possa surgir, que são as inspirações. Só que quando você traz pensamentos do tipo, ainda não mudou nada, ainda não vejo nenhuma diferença, ainda não... Entende que você está ainda com pensamentos reencenando de uma expectativa, de algo que você espere, talvez algo miraculoso, que você comece a olhar diferente assim, sem qualquer esforço. Você sabe que para que o Ho'oponopono realmente seja efetivo na nossa vida, nós precisamos alterar a nossa forma de olhar para os acontecimentos. As coisas vão continuar sendo como elas são, mas é a maneira como você interpreta as coisas é que vai mudar. O que é, é. A tua situação de vida é, o teu meio de convivência é o que é. E ele não vai mudar assim, sem você fazer um trabalho interno de liberação das memórias, que são os julgamentos que você tem do lá fora, os julgamentos que você tem das pessoas. Porque eu, olha, eu duvido que se você colocar em prática os conhecimentos do Ho'oponopono que traz consigo os princípios Ic, Cala, Maquia, Manaua, Aloha, Maná, Apono, os princípios que dizem que o mundo é aquilo que você acredita que é, que a sua energia flui para onde o seu foco está. Então, tudo isso, Manaua, o momento de poder é agora. Ou todo o poder vem de dentro. Esses conteúdos, quando você passa pelos vídeos e você assiste os vídeos, eles são apenas informações na sua mente. Eles são informações que não têm valor nenhum se você não colocar em prática. Então é muito importante colocar em prática. Quando eu digo que a atenção flui para onde, a energia flui para onde a atenção está, quer dizer que, se você está olhando para aquilo que nada muda, que está tudo igual, está mais do mesmo, você está olhando para isso e você está depositando a sua energia nisso e você está fazendo com que isso se torne cada vez mais presente. Então você está reafirmando o fato de que nada muda, de que as coisas continuam do jeito que estão. Quando você diz que o Ho'oponopono não funciona para você, você está depositando a sua energia nisso e está fazendo com que mais disso aconteça. O princípio que diz que a energia flui para onde a atenção está. O princípio Ike, o mundo é aquilo que você acredita que é. Então talvez você esteja olhando para as situações da sua vida do mesmo jeito que você olhava antes de começar a prática do Ho'oponopono. Se você quer a transformação, você precisa modificar o prisma pelo qual você olha para as situações que estão em sua vida. Quando você muda a forma como você olha a sua experiência, você altera a qualidade da sua experiência. Se você está com o seu foco apenas no fato de que nada muda para você com o Ho'oponopono, talvez você nem perceba outras mudanças que já vêm acontecendo, no sentido de, talvez, você ainda não conseguiu aquele emprego que você queria, ou você ainda não conseguiu a tão sonhada independência financeira, talvez você ainda não conseguiu aquele carro que você queria comprar, mas em outras áreas da sua vida você mudou sim. Você está mais paciente na sua família, você está mais paciencioso, você está mais bondoso, as coisas já não te tiram mais do sério, você está mais flexível, você está conseguindo entender que todo mundo tem o seu jeito particular de olhar para a vida e você está conseguindo respeitar a opinião das outras pessoas quando antes você talvez não respeitasse ou não conseguisse ver isso. Então, eu tenho certeza que mudou, algum aspecto da sua vida mudou com a prática do Ho'oponopono. Então, busque esses pontos que tiveram uma transformação e reconheça que está mudando, que mudou sim. Porque o simples fato de você reconhecer aquilo que você está fazendo diferente hoje já faz com que você direcione a sua energia para o fato de que epa, o Ho'oponopono está mudando a minha vida, o Ho'oponopono está transformando a minha forma de olhar, de me portar, de lidar com as situações que surgem na minha vida. Então, você começa a nutrir esse tipo de situações e isso vai reverberando cada vez mais justamente pelo plantio no qual você está focado agora. Onde você está colocando o seu foco, a sua atenção? O momento de poder é agora. Outro princípio da filosofia runa que diz que não é quando você se aposentar, não é quando você conseguir aquela tão sonhada vaga de emprego que você vai transformar a sua vida. Porque isso está num futuro projetado. O teu momento de poder é agora. Então, o que eu posso fazer agora que vai me aproximar mais daquele objetivo que eu tenho estabelecido? Quais são os recursos que eu tenho à minha disposição agora? Recursos emocionais, intelectuais, recursos financeiros, recursos no sentido de todas as áreas da sua vida. O que você pode fazer agora que vai te aproximar mais do seu objetivo, daquilo que você tem? É agora. Como você pode começar agora a transformação que você quer? Como você pode começar agora a se tornar mais paciencioso diante daquela pessoa que tira a sua paciência? Como é que você pode colocar o teu foco nas qualidades daquela pessoa para que a tua energia comece a ser direcionada para outra questão? Ao invés daquelas coisas, aquelas picuinhas, aquelas atitudes que a pessoa tem que te tiram do sério. Porque talvez, se o relacionamento está desafiador, você está olhando só para os aspectos negativos daquele relacionamento. Todos nós temos uma identidade própria, nós temos o nosso próprio prisma pelo qual olhamos para a vida e todos nós temos qualidades e defeitos. Se você não consegue perceber nada de bom naquela pessoa, perceba onde está o teu foco. Será que você não está olhando só para o lado negativo daquela pessoa? Porque aí tende, utilizando o outro princípio da filosofia, você deposita sua energia nos defeitos, naquilo que você não aprova no outro, naquilo que é diferente do que você acredita. Então, mais disso para a sua realidade. Então, busque fazer um shift, um... Fugiu a palavra em português. Busque alterar o foco da tua atenção para exaltar o bonito, o belo, o bom, as qualidades das pessoas. Principalmente daquelas com quem você tem conflitos. Entenda que as pessoas são perfeitas do jeito que elas são. E você pode sempre viver de um estado de aloha. Viver de um estado de aloha significa amar. E amar é estar feliz. Amar é estar bem. Amar é compartilhar esse hálito divino com as outras pessoas, exaltando o bonito e o belo, trazendo harmonia para o campo. Harmonia nos seus pensamentos, nas suas palavras e nos seus atos. Essa harmonia se faz necessária, que aí toda a tua vibração, a sua frequência vai mudar. Gradativamente vai mudar. Não é do dia para a noite que muda. Que você vai, ai, agora o meu relacionamento é só alegrias. Não é do dia para a noite. É um processo. É um processo que requer confiança no processo da vida. É confiar de que você, focando no seu plantio, no trabalho interior dos seus próprios pensamentos e sentimentos, isso você vai colher em algum momento. Então, não ficar pensando naquilo que você quer adquirir com o Ho'oponopono, mas ficar pensando, focado no momento presente, que é o seu momento de poder, no que você pode alterar agora, na sua percepção, pensamentos, nas suas atitudes, que vai te conduzir para mais próximo da harmonia. Promover a harmonia. Ho'oponopono é isso. Pono significa harmonia, significa balanço, significa algo que está em harmonia mesmo. E Ho'oponopono é sobre causar a harmonia, gerar a harmonia, corrigir um erro. Erro de pensamentos, erro de sentimentos, que são aqueles sentimentos e pensamentos que temos, que nos, sabe, que nos levam para dentro, que nos fecham. Esses pensamentos errados, quando nós liberamos, dizendo, eu te amo, sou grato, eu te amo, sou grato, pedindo para que a divindade faça a limpeza das memórias e dos dados que estão fazendo com que experienciemos aquela pessoa agindo assim, assim, assado, buscando novas formas de olhar para aquela pessoa, daquela situação, buscando essa harmonia interior. Quando você busca essa harmonia interior, tudo vai modificando com a mudança interior que você promove. Isso, mais uma vez, não é da noite para o dia, mas também não é algo que deve demorar meses, sabe, anos. Porque se ainda algo te incomoda há anos, é porque ainda você está reencenando memórias. Qual é o pensamento que você tem em relação àquilo que você critica, julga, condena? E o que você pode colocar no lugar desses pensamentos? Como você pode liberar esses pensamentos? Através do eu te amo, sou grato, pedindo à divindade que limpe e purifique todos os dados que fazem você julgar aquela pessoa. Uma vez que você fez, eu te amo, sou grato, eu te amo, sou grato, com aquilo em mente, eu te amo, sou grato, divindade, limpa em mim, as memórias que estão em mim, que fazem eu experienciar o julgamento, limpa angústia, ansiedade, limpa em mim, eu te amo, sou grato, eu te amo, sou grato, eu te amo, sou grato. Até que você sente uma paz, porque você vai sentir uma paz se você for consistente na prática. Aí veio aquele julgamento de novo, eu te amo, sou grato, eu deixo ir e estou aberto e disponível para uma percepção mais alinhada e harmônica com a vida. Eu te amo, sou grato, eu te amo, sou grato. E talvez você receba a inspiração de perceber uma qualidade daquela pessoa, de perceber que ela é bondosa, apesar dela ser agressiva, às vezes, com as palavras, com você, ela trata as outras pessoas bem, ela trata, sabe, ela tem alguma qualidade. Olhe para essas qualidades, exalte essas qualidades, coloca o teu foco nessas qualidades. E eu te amo, sou grato para cada outro julgamento que seja diferente do amor. Você, eu tenho certeza que vai mudar, porque na prática, se você muda o teu pensamento, você muda a tua realidade. A realidade pode continuar a mesma. O que é? A vida continua a mesma. As pessoas continuam sendo quem elas são. Mas é a sua forma de lidar com aquelas pessoas, de interpretar a realidade, é que vai mudar. Entende? Então mude o teu pensamento em relação àquilo, porque a qualidade da tua percepção define a qualidade da tua experiência. Mude a sua percepção e a sua experiência se transformará. Por mais que o teu trabalho continue sendo o mesmo, você está fazendo as mesmas coisas, mas você está olhando diferente. E quando você olha diferente e você é capaz de agradecer por ter o trabalho, quando muitos estão procurando há tanto tempo, quando muitos não têm essa oportunidade que você está tendo, quando você começa a agradecer pelo salário que você recebe, que paga as suas contas, que paga aquilo que você utiliza, as facilidades, e você honra o teu trabalho, percebendo que ele é digno, sim, porque você está depositando a sua energia e você consegue reconhecer que você está fazendo o seu melhor no trabalho e que você transforma o local onde você trabalha, tudo isso começa a mudar a sua experiência. Não o trabalho, mas a sua experiência. E talvez você comece a se portar de uma forma mais leve, mais harmoniosa, mais feliz, você fica mais sorridente, você faz as coisas com mais afinco, você tem mais determinação, você faz as coisas melhor, porque você não quer provar nada para ninguém, você quer fazer porque você é bom naquilo que você faz. E quando você faz isso, quiçá você se destaque nesse quadro de assalariados e você acaba recebendo uma oportunidade de uma promoção, ou você é convidado para trabalhar em outro local, ou você está caminhando pela rua enquanto você faz o Eu Te Amo Sou Grato e você vê que tem um anúncio de um trabalho, que você sente que é o trabalho que seria perfeito e ideal para você e você aplica e você passa. Então, o Ho'oponopono traz essa abertura para percebermos os sinais que a vida nos dá. Porque nós estamos ocupados demais amando, exaltando bonito, exaltando belo, fazendo o melhor que podemos com aquilo que temos, exaltando, percebendo as qualidades das pessoas, percebendo aquilo que você impacta positivamente na vida das pessoas, percebendo a harmonia que você promove, onde quer que você esteja, percebendo que você faz a diferença, de que você é importante naquilo que você faz. Então, primeiro de tudo, nós temos que nos reconhecer. Nós temos que nos perceber como sendo merecedores das coisas boas da vida. Porque a vida sempre diz sim para nós. Então, se você diz que nada funciona para você, a vida vai dizer sim, nada funciona para você. Mas agora, se você começa a dizer, eu estou trabalhando em cada instante e a cada momento que passa eu estou mais e mais conectado com quem eu realmente sou, estou cada vez mais feliz e mais satisfeito com a minha vida do jeito que ela é. A vida vai dizer sim, você está cada vez mais satisfeito. E ela começa a enviar para você mais momentos onde você se sinta merecedor, onde você se sinta realmente parte de tudo isso. e uma parte que transforma quando você faz essa mudança interior. Então, primeiro, você precisa se olhar dessa forma. Para depois, na medida que você ajusta a sua frequência para uma vida de mais bem-aventurança, de mais aceitação, de mais agradecer, então, naturalmente, você passa a atrair situações que vão confirmar essa nova frequência na qual você se sintonizou. Então, você é digno e merecedora das mudanças que o Ho'oponopono pode trazer. Mas, você precisa fazer o trabalho de mudança da própria percepção das coisas. Então, o convite de hoje, a tarefinha para você que faz o Ho'oponopono e ainda não percebeu nenhuma mudança, é, pare, pegue uma folha de papel e coloque lá todos os aspectos positivos da sua vida, o que você percebeu que aprimorou, porque talvez no seu trabalho não mudou, mas tem outras áreas que você mudou a forma de agir e como você lida com as pessoas. Então, o trabalho é liste tudo aquilo que mudou na sua vida, desde que você começou a praticar o Ho'oponopono, desde as coisas boas que aconteceram, até os aprendizados, as lições, às vezes que você teve um desafio e você lidou de uma maneira leve com aquele desafio, para começar a colocar a sua energia direcionada para esses aspectos, daquilo que mudou. Então, ajuste. Ajuste porque o Ho'oponopono funciona. Funciona para todos aqueles que estão dispostos a olhar diferente para a vida, para aqueles que estão dispostos a se tornarem os protagonistas da sua vida e não mais vítimas dos acontecimentos, situações, pessoas. Tá bom? Muita gratidão, diretamente do Havaí, passando para você aquilo que eu venho sentindo nesse momento, a sabedoria que essa árvore me trouxe. Eu te agradeço por sua vida, presença e existência. Se você quer um passo a passo para aprender o Ho'oponopono, a filosofia runa, nos seus princípios, que eu dei só uma passada muito rápida de alguns dos princípios, na nossa plataforma nós ensinamos um por um com um caderno de atividades para cada um dos princípios, para você colocar em prática e então começar a experienciar cada vez mais a filosofia runa dentro da sua vida. Estou no Havaí para aprender cada vez mais e estou compartilhando tudo isso lá na minha outra plataforma que eu deixo o link aqui na descrição caso você queira acompanhar a minha viagem que está sendo muito abençoada aqui no Havaí. Muita gratidão por sua presença e existência, por ser quem você é. Você merece ser feliz, tenha isso em mente, na sua consciência, porque como a minha querida amiga Beth diz, filho de Deus, Deuzinho é. Então assuma isso, assuma que você tem capacidade sim de transformar a sua vida. Vamos nos falando nos próximos vídeos. Mahalo, 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 ahuihou!